Vamos de informações agora do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente, a gente já começa falando de uma agressão, um homem que foi agredido e acabou socorrido, o Alfredo Neto chega com os destaques pra gente então do setor policial. Alfredo, a gente já começa falando então a respeito desta agressão, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. É Ana, ontem moradores do Jardim Dourados ligaram pra polícia e também para o SAMU, aonde um homem de 46 anos estaria correndo pelas ruas do bairro, ensanguentado, gritando por socorro. Ao chegar no local, os policiais e os socorristas do SAMU se depararam com um homem caído na via pública e agonizando. De acordo com informações, o mesmo estaria com um dos braços quebrado, várias lesões no rosto e também nas costas. Para os policiais militares, o homem disse que caiu de bicicleta, mas não havia bicicleta com ele e todos que chamaram a polícia disseram que ele estaria correndo a pé pelo bairro. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Para a polícia militar, no telefone, testemunhas que avistaram as agressões disseram que dois homens teriam corrido atrás desse cidadão para agredi-lo. Agora fica por conta da polícia civil tentar levantar as informações, o porquê esse homem teria sido agredido e quem seriam os autores dessa agressão para que os mesmos possam responder pelo crime praticado. O homem segue em observação no hospital auxiliadora e não corre risco de morte. Ele apenas teve ali escuriações no rosto e nas costas, além desse braço fraturado, aonde possivelmente ele teria utilizado para se defender ao se proteger de uma possível paulada, a qual os algozes tentavam dar na cabeça do mesmo ano. E aí E aí